Ele puxa aqui para o meio, ele está escapando, deixa ele dar a linha para ele. Parece que ele passou aqui dentro. Eles estão parecendo não fazendo a cirurgia, cara. Galera, volta. Ah tá, deixa ele soltar ali. Passa a volta de lá. Esse ficou lindo mesmo. Experiência, né? Abre o seu buraquinho para enfiar meu pauzinho aqui, senhor. Isso não vai prestar.